Música Estou fazendo tempo para que arranque, ansiosas! Eu sou de São Paulo, Brasil. Saludos do Brasil! São Paulo! E você vem de Buenos Aires? Não, eu vivo aqui. Sou brasileira, mas luta. Você gosta de Buenos Aires? Me encanta! Eu sou de São Paulo e me parece que Buenos Aires é muito mais lindo que São Paulo. Muito mais lindo! Manomar, cuantos são os looks? O que é você? O que é? O que é? O que é o mais lindo da temporada. E bem básico. Eu estou muito, muito focada. Nada. Muito relaxada. Comodidade. O que é? O alto ou perto dos flecos? E algumas botas caladas. O que é? Vocês usam bucanetas porque são muito altas? Muito. Tem que ser altas para usar bucanetas. E é recomendável ser bastante altas porque te acortam as pernas. Claro, claro. Mejor porque te acortam as pernas. E se você é cortita, que te deixam mais cortita. Cortita, não. Cortita, não. Não que não, mas não favorece. Mas a cortita é a plataforma. Sempre. Sempre. Um saludo. Um saludo aqui desde Argentina Fashion Week.